Fala galera do Segredos do Mountain Bike, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre respiração. Uma galera me pediu, esqueci, depois no final do vídeo eu falo o nome ali da galera que me pediu esse vídeo aqui, e é possível controlar a respiração afinal de contas, e vou falar disso pra vocês, e pode servir pra você aí que tá na luta por um com, conseguir enfim o seu objetivo. Então roda a vinheta e vamos pra cima! Uma galera me pergunta, Christian, fala sobre recuperação, e esses dias chegou o ponto de alguém mandar a seguinte mensagem pra mim, Christian, meu pulmão me limita a fazer XYZ, meu pulmão não me deixa atingir meus objetivos. E a resposta que eu dei pra essa pessoa é muito importante pra você entender o seguinte, o pulmão é um órgão tão incrível que é um dos poucos órgãos que não precisa se adaptar ao treinamento físico. O pulmão tem uma capacidade ventilatória tão superior à sua demanda humana de oxigênio, que ele mal se adapta ao exercício. Porém, a sua musculatura respiratória, essa sim, pode e deve ser trabalhada. Musculatura intercostal, diafragma, são dois conjuntos de músculos que, enfim, fazem você respirar melhor, mais profundamente, de forma mais eficiente e gastando menos energia. No pico do esforço, tá certo, o gasto muscular respiratório pode chegar e passar de 10% até 20%, dependendo da massa muscular total do atleta, como demanda de oxigênio durante o esforço físico. Então é muito importante você entender que a respiração em si, o pulmão, ele já tá lá. Ah, mas eu posso ter asma, sim. Existe uma entidade que chama asma induzida por exercício. Então se você tem muita tosse, por exemplo, no fim dos seus treinos, depois do intervalo máximo, é bom procurar um especialista, um pneumologista ou médico do esporte, fazer uma ergoespirometria. Quando eu comecei a parar de pedalar, vou contar aqui do meu lado negro da força, eu era fumante, e quando a minha primeira ergoespirometria que eu fiz, existia um negócio que chama efeito de balde. É como se o pulmão já sofre algumas alterações, isso hoje já se reverteu, já os anos que eu parei de fumar, mas naquela época, quando eu aumentava a minha demanda respiratória, é como se o meu pulmão começasse a represar ar. É uma característica de quem fuma esse tipo de problema, felizmente eu tô livre dessa, então vamos falar de coisa boa, né? Mas enfim, o seu pulmão dificilmente te limita, a não ser que você tenha uma doença respiratória, um problema respiratório. Fechado? Então é isso. E aproveita e compartilha esse vídeo também com aquela pessoa que não para de fumar, que acha que é difícil, que não sei o que lá, difícil é continuar fumando. Vamos seguir aqui. E como que funciona então a questão da respiração para controlar? Vamos lembrar aqui, esse gráfico aqui representa um esforço progressivo. Como é que funciona a sua zona de intensidade? Começa aqui e de repente sua zona de intensidade, sua frequência cardíaca começa a subir até chegar aqui assim na máxima. Vamos pensar na frequência cardíaca máxima. A partir do seu limiar, sua frequência respiratória começa a subir muito. É onde você fica tachipneico, não consegue falar uma frase completa, não consegue falar uma palavra completa. A partir desse ponto aqui, é o ponto onde as pessoas acham que a respiração não dá conta do recado. Mas não é a respiração. É todo o seu conjunto fisiológico que está chegando perto do limite. E a dica, bônus para você que quer pegar com, é entender quantos minutos tem a subida. Entender que você não pode explodir o seu motor, explodir o contagiro. Nos primeiros dois minutos provavelmente, se o morro tem mais de quatro a seis minutos. Porque a partir do momento, todo o músculo, imagina um corte do músculo no laboratório. E você vai dando estímulo para ele. Estímulo, estímulo, estímulo. Chega uma hora que ele entra em tetania. Ele entra em fadiga total. Eu já senti isso na perna já durante provas, durante sprint, durante uma subida mais intensa e curta. Parece que o músculo não funciona mais. Ele chega a esse ponto de tetania na vida real também. Então, se você ultrapassar muito isso, você vai entrar em fadiga e vai acontecer com todo o músculo humano. Qual que é a grande questão, então, para você que acha que sua respiração te limita? Dois pontos. Primeiro, trabalhar aqui, a faixa aqui, que é a faixa que a gente chama de gasolina ou Z2. Isso aqui é super importante. Por quê? Porque quando você tem uma boa base aeróbica, o seu sistema cardiovascular, seu músculo tem mais carburador, tem mais mitocôndria, tem mais vasos sanguíneos para o sangue circular, seu coração está adaptado. Então, isso vai fazer com que, na mesma subida, o seu batimento esteja mais baixo. Então, treina com consistência, que com o tempo, seu desenvolvimento aeróbico vai te ajudar a subir melhor também. Por isso que o esporte de mountain bike é um esporte de endurance aeróbico. Tá certo? Segundo ponto, você precisa treinar a sua tolerância ao lactato, ao H+, ao ácido lático. Como é que funciona isso? Fazendo os intervalados aqui, fazendo os intervalados de lactato. Z4, Z5A, sabe? Isso é muito importante para você aumentar a tolerância. Quando você aumenta a tolerância, você aumenta o metabolismo do lactato muscular, cardíaco, do fígado. E com isso você resiste mais tempo e consegue matar a sua subida, pegar seu com e ser feliz para sempre. Até que alguém vai lá e mate seu com e você recebe aquele e-mail que rola aquele suor masculino. Mas está tudo bem. Você vai treinar, evoluir de nível, ir para o nível superior, voltar lá e mostrar de quem que é o com, afinal de contas. Tem uma parada legal para falar de respiração, que é sobre quem tem, às vezes, alguma doença dos seios nasais. Tem que olhar. Muito entupimento nasal, muita coriza. E ao mesmo tempo é interessante falar a respeito do dilatador nasal. Tem aquela questão, não consigo respirar pela boca. Quando você chega a partir disso aqui, desse ponto aqui, a sua demanda por oxigênio é tão grande, você começa a aumentar tanto a sua capacidade, seu débito, o volume minuto, vamos dizer assim, pulmonar, que o que acontece é que é quase que impossível respirar pelo nariz. Porém, antes disso, nas zonas um pouco inferiores, faz sentido você respirar pelo nariz. Por quê? Porque você consegue aquecer, umidificar o ar, e o ar não resseca tanto o seu pulmão, não exige, não dá tosse, não exige um trabalho maior da, vamos dizer assim, da faxina pulmonar. Isso faz sentido. E para isso, os dilatadores nasais podem ajudar, porque a galera não vai lembrar da física, mas a resistência de um orifício, ele tem a ver com o raio, e então é ao quadrado. Então, 2mm que você, por exemplo, dilata a sua cavidade nasal, você pode diminuir a resistência em 4, vamos dizer assim, a resistência do ar. Então, acho que vale a pena testar, se você nunca usou. Eu usei aquele de colar no nariz, achei interessante, mas achei a logística meio chata, porque ele sai durante a prova, óculos, poeira, enfim. Mas esse novo aí, por exemplo, tipo o Avancine usa, interno, me faz sentido testar. Não tive oportunidade, se tiver, vou testar e vou compartilhar com vocês aqui. Então, eu acho que é teste, é uma coisa benéfica, não faz mal, não faz mal nenhum, não é DOP, nem nada. Mas, pensa nisso, tá? Use as ferramentas que você tem para utilizar, dilatador nasal, conhecimento, e para você subir para a prateleira de cima do conhecimento, te convido a conhecer também, elevesuoperformance.com, nosso curso, nosso treinamento online, que, poxa, centenas de bikes aí estão evoluindo. A gente lançou o primeiro desafio, Eleve Sua Performance, está muito legal. Tenho certeza que mais e mais gente vai entrar para esse nosso pelotão. E é isso, a gente tem uma comunidade secreta, exclusiva no Facebook, onde a gente troca ideia, eu faço lives exclusivas lá. Espero muito contar contigo no pelotão do Eleve Sua Performance, fechou? Então é isso, me conta aí. Usou a técnica, bateu, quando deu certo? Comenta aqui embaixo e compartilha com a sua galera. Para você que acompanha no YouTube, não se esquece nunca de copiar esse link, espalhar pelo mundo, mandar no WhatsApp da galera do seu pedal, clicar no sininho, assinar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!